Muito obrigado pela sua compra do seu PES 18. Então a gente sempre pede para cada cliente que no momento que a gente começa o processo, a gente ir até o final, porque em 10 minutos está tudo pronto, e assim a gente está liberado, e você também, a gente preve para os nossos próximos atendimentos, e você já vai poder voltar para o seu usuário e estar com o jogo em download. Então vamos lá. A primeira coisa é criar um novo usuário. Eu sempre sugiro colocar o nome não excluir PES. Voltei. Porque dessa forma você vai ficar bem sugestivo que você não pode excluir o usuário, senão o jogo não vai rodar mais, você vai jogar pelo tema, não pode excluir. Beleza, aperta Start aqui, clica no botão OK. O usuário não está logado, a gente tem que apertar X nele e dizer sim, desejo logar nesse usuário novo. Perfeito. Já vai cair direto aqui em inscreva-se. Você vai clicar na opção usar conta existente, porque afinal de contas você já recebeu o e-mail digitado aí no texto. Clica na opção de usar conta existente. Perfeito. Então, chegando nesse ponto aqui, eu sempre peço para mandar a foto da tela, porque se tiver algum erro na digitação do e-mail, eu já tenho como te avisar para a gente poder ser objetivo como solicitado. Chegou nesse ponto, colocou o e-mail, marca a caixa de salva-senha, manda a foto para nós e a gente vai liberar a senha para ti. Perfeito. Aí, uma vez digitado a senha, você vai clicar no botão Continuar. Foi. E vai perguntar se quer seguir para a história. E nós não vamos por aqui porque é mais rápido para outro lugar. Só aperta a bolinha, tá? Clica aqui em X e iniciar sessão. Olha aí, a senha já está salva, beleza? Clica em iniciar sessão. Ótimo. A gente vai clicar aqui com X em gerenciamento de conta, transações, download list. Por que a gente veio por aqui? É muito mais leve do que a Play Store, aquela loja pesada até carregar. É a mesma coisa, tá? Então, nós vamos clicar aqui no PES, aperta o botão X em cima do jogo, perfeito? Ó, aí vai perguntar se você quer mandar para o segundo plano. Você vai apertar X novamente. E aí o jogo vai ser colocado em segundo plano, perfeito? E aí você também vai apertar X no seu segundo jogo e já vai me avisar prontamente. A gente sempre dá 10 minutos para ser feita essa operação ali depois que tu logou com a senha, obviamente. Perfeito. Então, o jogo já foi para o segundo plano, beleza? O jogo e mais um brinde que você vai optar ali na hora. Você só vai apertar a bolinha, tá? E aí o que você vai fazer? A única coisa que você tem que fazer agora é sair do usuário, tá? E voltar para o seu usuário, né? O momento que você voltar para o seu usuário, o jogo já vai estar aqui, ó, na aba rede. Ao lado da aba jogo, na aba rede, o jogo vai estar em download. Aqui eu só botei o PES, porque é só por um exemplo. Perfeito? Aí já está tudo encerrado, tá? Grato. Espero que você consiga fazer tudo direitinho aí e agradecer pela tal compra dele. Valeu!